Olá, doutor Rodrigo Almeida aqui falando sobre emagrecimento e a dica de hoje vai pra você que gosta de comer aí um docinho à noite eu tenho esse pão aqui com algo em cima dele que parece Nutella, mas não é olha que interessante, é um pão sem glúten, pão multigrão sem glúten, não tem trigo e olha o que parece Nutella em cima do pão, o que que é? pasta de amendoim sabor cacau, então uma dica muito interessante pra você que quer emagrecer você tem que aprender a enganar a sua mente, aqui até parece um chocolate, mas não é a sua mente vive te enganando e agora é a vez de você dar o troco é muito interessante usar a pasta de amendoim, embora ela seja calórica, tem que tomar cuidado, usar com cautela mas de vez em quando ajuda aí a te dar saciedade e enganar nesse caso aqui a sua mente porque ela vai pensar que um chocolate não é deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos então nos próximos vídeos abraços e aí